A TV Cidade Verde Nova, mais uma vez e neste aniversário do Piauí, vai colocar em debate a proposta de divisão do Estado e criação do Gurgueia. O programa Viva Piauí, que já virou uma tradição no aniversário do Estado, desta vez vai promover um debate sobre um dos temas mais discutidos de norte a sul do território piauiense. Nas ruas, a população já fala sobre a expectativa de ver o assunto discutido num programa de TV. Nesse momento, tudo que se for de discussão a respeito de um assunto importante desse é importante, é importante que se discuta com a sociedade, com o povo em geral. Quanto mais informação levar para a população, fica mais fácil para elas tomarem a posição correta. Ou emite a própria opinião sobre o assunto. É pequeno para dividir em dois, mas não fica, né? O programa Viva Piauí, o futuro que queremos, é motivo de conversas entre estudantes. Nós queremos um Piauí unido, não queremos separação, nós não queremos uma criação de novo Estado para que sejam criados novos cargos, para que novos políticos entrem no poder. Os que já existem, eu quero que eles governem. Não só a cultura do Piauí vai ficar dividida, mas também vai dividir a parte da economia. Sou contra a divisão, porque um Piauí unido é um Piauí que é mais cultura, é um Piauí que é mais Piauí. Para este professor, a discussão de um tema de tamanha importância para a população em um programa de TV é mais do que oportuna. Os veículos de comunicação, eles terão um papel importante, que é o papel de possibilitar o debate, para que todas as partes envolvidas, elas possam primeiro tomar a ciência da questão, e a partir daí as pessoas se informarem, avaliarem e tal. O programa Viva Piauí, o futuro que queremos, vai ser exibido na próxima quarta-feira, 19 de outubro, dia do Piauí. A TV Cidade Verde vai exibir um debate entre meio-dia e duas e meia da tarde sobre a proposta de criação do Estado do Gurgueia a partir da divisão do Piauí. Um tema que promete fazer deste um programa imperdível. A TV Cidade Verde vai exibir um debate entre meio-dia e dois-dia 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 e dois-dia. A TV Cidade Verde vai exibir um debate entre meio-dia e dois-dia e dois-dia e dois-dia e dois-dia e dois-dia e dois-dia,